Música Santa Bárbara foi morta pelo próprio pai e protege contra os raios. Santa Bárbara está longe de ser apenas o nome de várias cidades aqui do Brasil. A santa é venerada nas igrejas católicas, ortodoxas, anglicanas e nas regiões afro-brasileiras e tem o seu dia comemorado no dia 4 de dezembro. No Brasil, a santa é popular a ponto de batizar 11 cidades espalhadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Além disso, Santa Bárbara é considerada a padroeira de todos os profissionais que lidam com o fogo, como os bombeiros. E também é protetora contra as tempestades e trovões. Música Música Música